Oi gente, tudo bom? Hoje eu trago pra vocês uma progressiva caseira É daquele tipo de receitinha pra alinhar os fios, deixar os cabelos mais lisinhos Reduzir o volume dos cabelos cacheados, dar mais definição, mais brilho e mais sedosidade Então gente, não se esqueçam de clicar no joinha que é mega importante pro canal E vem comigo pro Passa Pass Então gente, o primeiro ingrediente que vocês vão precisar é do quiabo Dois quiabos limpos, verdinhos e picados O quiabo, gente, é rico em ferro, folatos e vitamina K E por ser rico em mucilagem, que é uma secreção rica em polissacarídeos Atua como hidratante, condicionante e redutor do volume dos fios E agora acrescente 100ml de água morna E agora é só esperar uma hora É preciso esse tempo pra amolecer o quiabo E ele soltar a secreção Soltar todas as suas propriedades na água Porque é a água que vamos precisar pra essa receita Depois de uma hora, a gente percebe que o quiabo solta um angosma, gente Parece muito com a babosa, aquela babinha da babosa Parece bastante Então aí a gente vai coar e espremer com as mãos Pra retirar bem o sumo do quiabo Nós vamos acrescentar agora duas colheres de sopa de máscara capilar hidratante Agora vamos acrescentar uma colher e meia de amido de milho cru Não precisa fazer o gelzinho não, tá? Pode usar da forma que eu estou mostrando que vai dar resultado, tá? O amido de milho, eu acho que todo mundo sabe Que ajuda muito a alinhar os fios, deixar os cabelos mais lisinhos E reduzir o volume dos cabelos cacheados E por último vamos acrescentar uma colher de sobremesa da glicerina A glicerina vai carregar, ou seja, vai absorver a água da receita E levar para os cabelos, deixando os cabelos mais hidratados Isso independente do tempo quente, tempo frio, umidade alta ou umidade baixa, tá bom? Agora com bastante paciência a gente vai misturar tudo até ficar homogêneo A princípio a receita fica bem molinha, bem líquida Mas conforme você vai misturando ela vai engrossando até ficar bem cremosa Como vocês estão vendo Lave seus cabelos com shampoo, retire o excesso de água dos fios com a toalha E aplique a receitinha em toda a extensão dos fios O tempo de ação dessa máscara são 20 minutos Depois desse tempo pode enxaguar completamente e finalizar com o condicionador Essa receita pode ser repetida uma vez por semana, né? Vocês podem fazer semanalmente Essa receita se encaixa na hidratação, o cronograma capilar E não guardem sobras Vou ficando por aqui, gente Espero muito que vocês tenham gostado da dica de hoje Não se esqueçam de clicar no joinha que é mega importante, tá bom? Também me sigam no Instagram, o link está na descrição do vídeo Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais com as suas amigas Compartilhe o link do vídeo, tá bom? Mega beijo e até o próximo vídeo Tchau!